Está a começar então o Fora da Caixa, às quintas-feiras é com muito gosto, o que recebemos Francisco Tavares. Bom dia Francisco, vamos olhar então para alguns temas e assuntos, no alinhamento três assuntos para hoje. Se calhar vamos começar por um assunto que está mais fresco e que tem a ver com o debate de ontem no Parlamento. Portanto, esteve o Primeiro-Ministro, um debate mensal sobre boa governança, boa governação com os partidos com o centro parlamentar, cada um a esgrimir os seus argumentos. O que é que do seu ponto de vista sai desse debate sobre boa governação? Bom dia. Bom dia, senhores dos alistas e a todos os rádio-avindos em Cabo Verde na diáspora. E, efetivamente, é interessante o Parlamento estar a debater a questão da boa governação. O Parlamento, quanto outros sujeitos, é bom que a Academia também debate a questão da boa governação, a sociedade civil, visto que é um dos nossos maiores ativos, onde não há boa governação, não há riqueza natural, não há bom capital humano que faça o país avançar. Por isso, é essencial a governança. Boa governação pressupõe uma democracia inclusiva, participativa, transparente, responsável, propõe o respeito pelos direitos humanos e liberdades, propõe o Estado de Direito, garantia de igualdade de acesso aos serviços sociais de base. E, então, é com relação a isso que nós devemos analisar. Bom, em Cabo Verde, inegavelmente, nós tivemos um bom percurso em matéria de boa governação. E, quando falo de um bom percurso, eu não sou a falar apenas deste governo. E nós tivemos um bom percurso. Os sucessivos governos incrementaram. Agora, quem fez mais, quem fez menos, é outra coisa. Mas tivemos um bom percurso. E este é, inegavelmente, um dos ativos mais importantes que nós devemos preservar e valorizar. Não é? Preservar e valorizar. Mas, um outro aspecto essencial a ter em conta é o seguinte. O debate sobre a boa governação deve ser desfocado dessa dualidade situação-oposição. Governo-oposição. Não. A boa governação não é apenas a obra de um governo ou de uma Câmara Municipal. É a obra de um sistema. Quando há boa governação, é porque o governo tem uma boa posição. É porque a sociedade civil atua bem. É porque os mídias atuam bem. É isso que faz a boa governação. E que, inclusive, os outros órgãos de soberania também atuam bem. Porque se a justiça não funcionar, não pode haver boa governação. Portanto, é todo um ecossistema a funcionar. Exatamente. De forma que tem que ser vista numa perspectiva de sistema. E assim sendo, no caso de Cabo Verde, quando há progresso de matéria de boa governação, não deve ser matéria de cada um puxar do seu lado. Não de ver ainda o que a gente pode fazer melhor. Porque quando nós progredimos em matéria de governação, portanto, há o desempenho de quem está a governar. É claro, quem está a governar tira mais louro. Mas de quem está na oposição. Há também o contributo da imprensa livre ao contributo da sociedade civil de uma forma geral. Portanto, tem que haver alguns crotínios, não é? O debate deve ser feito nesta perspectiva. E sendo o Parlamento o centro do poder, o centro do poder, a boa governação tem a ver também com o Parlamento, onde estão os partidos políticos. Os principais sujeitos parlamentares são os partidos políticos. Os principais sujeitos do centro do poder. De tal forma que os partidos políticos todos, especialmente aqueles com o centro parlamentar, acabam por ser determinantes para a governação. Mas daquilo que acompanhou ontem, constatou que o debate, houve essa preocupação de se colocar o país assim de tudo. O debate tem de a extremar. Tem de a extremar. Mas é preciso recentrar o debate no que nós conseguimos. E sobretudo ter em conta que é a obra de um sistema. Onde estão todos os órgãos de soberania. Onde está quem está a governar. Onde está a oposição. É claro, quem lidera, tira mais louro. Onde está também a imprensa livre. E onde está a sociedade civil. Então deve ser abordada desta forma. De forma que, como eu disse, nós temos que reconhecer que há progresso em boa. A matéria de boa voação em Cabo Verde. E isto é muito positivo para nós. Agora, internamente, nós não podemos nos contentar. Nós temos que procurar excelência. Não podemos nos contentar com o nível que nós atingimos. Temos que procurar dia a dia o melhor. E este é o espírito dos cabo-verdeanos. E temos que levantar a nossa ambição. Ou seja, temos que procurar excelência. Cabo Verde tem que procurar excelência. Quando digo procurar excelência... Ora, é isso mesmo. Eu queria saber. Quando a gente fala de boa governação, estamos a falar do quê? Assenta em que indicadores? Indicadores que têm a ver com a participação democrática. Com a transparência, não é? Com o exercício dos direitos humanos, não é? Nomeadamente o acesso e das liberdades. Portanto, o acesso à justiça, originalmente. E o acesso aos serviços sociais de base e às oportunidades económicas também, não é? Económicas também. Portanto, a boa governação é vista nesta perspectiva. E, como disse, nós temos que levantar a ambição. E é por isso que o debate deve ser feito numa perspectiva de sistema e temos que levantar ainda mais a nossa ambição. Nós devemos ambicionar integrar o grupo dos 20 países do mundo com melhor posição em matéria de baixa corrupção. Com melhor posição em matéria de liberdade de imprensa. Nós devemos ambicionar atingir pelo menos 80% de participação nas eleições. e, principalmente, pelos jovens, não é? E ter, pelo menos, 70% da população com boa percepção dos órgãos de soberania. Mas, para isso, há obra a fazer. Há muito trabalho a fazer. Portanto, temos que implementar a ambição. E, por isso, temos que continuar a aprofundar o combate à corrupção, aprimorar a qualidade e a transparência das despesas públicas e aumentar as receitas fiscais. Temos que continuar a garantir à população e à grande maioria da população, a participação nas eleições, melhorar a notoriedade e credibilidade dos órgãos de soberania. Temos que aprofundar a descentralização, o municipalismo, reforçar o papel do Parlamento, as condições de exercício da oposição democrática, a regulação da comunicação social independente, promover a sustentabilidade dos órgãos privados, promover maior participação no setor privado. Não apenas dos negócios, mas em outras férias de decisão e, sobretudo, fazer o necessário para empoderar a sociedade civil e ter com ela a melhor parceria. Falou aqui em algumas reformas. Aliás, o próprio Primeiro-Ministro também avançou ontem na sua intervenção algumas reformas, algumas medidas que o Governo tem vindo adotar nos últimos oito anos, precisamente para reforçar essa chamada boa governança, mas também desafiou o Parlamento quer mais entendimentos na frente parlamentar para que algumas reformas, digamos, sejam implementadas. Estou-me a lembrar dos órgãos externos, ainda há um pacote de justiça. Aqui o Parlamento também tem um papel importante em todo esse ecossistema, digamos assim, da boa governança. O Parlamento tem que assumir em pleno as suas responsabilidades de centro do poder. Portanto, nós temos reformas, grandes reformas, para o poder local que estão bloqueadas, porque não há entendimento a nível do Parlamento. E se não avançarem, o poder local não apenas estagna como vai regredir. Regredir. Portanto, nós não podemos fazer regredir o municipalismo em Cabo Verde, porque aí temos os maiores ganhos da democracia. Bom, também falámos dos órgãos externos que estão ainda em pendência. Portanto, espera-se que há cada vez melhor convergência em torno das questões essenciais, porque o país tem que fazer reformas. O país tem que ter entendimento, tem que fazer reformas. E, nomeadamente na área da justiça, é necessário realizar reformas para que tenhamos uma justiça mais séria, porque isso é essencial, inclusive, para o ambiente de negócios. Ontem o Primeiro-Ministro pediu esses entendimentos, por exemplo, para essa alteração ou revisão do Código Eleitoral, também para os órgãos externos. Mas, do seu ponto de vista, quem cabe, digamos, essa responsabilidade, ou essa iniciativa de dar o primeiro passo, ou seja, de convocar os partidos da oposição para algum encontro, para o estabelecimento desse diálogo? A bola está do lado do governo ou todos aqui têm que atuar, digamos, ao mesmo tempo? Os sujeitos parlamentares mais importantes são os partidos políticos. Portanto, normalmente, nesse caso, é a unida do partido que está no poder, que também é esse primeiro-ministro que toma a iniciativa. Toma a iniciativa e criam-se equipes de trabalho. Essas equipes, com termos de referência bem claros, as equipes trabalham para produzir entendimentos a partir dos quais, então, há propósito que vão para o Parlamento. Mas eu acredito que as coisas vão mudar, ou seja, que a crispação baixa e que, sobretudo, possamos não paralisar as reformas, porque há muitas reformas que exigem, portanto, decisão do Parlamento e que não podem esperar. Como eu disse, eu citei o caso do municipalismo. Sim, mas sabe que o país vai agora entrar aqui num ciclo eleitoral. Normalmente, os ciclos eleitorais não são muito propícios a entendimentos e a diálogo. Um quadro legal, institucional, um quadro financeiro já ultrapassado, que há muito está ultrapassado. Não se conseguiu realizar as reformas que estavam na mesa, mas eu espero que, como eu disse, eu espero que se crie convergência. durante o debate também, o Primeiro-Ministro desfiou, digamos, o rol de indicadores ou de classificações de Cabo Verde nos rankings internacionais e nos relatórios que têm sido produzidos por instâncias internacionais. Isto tem sido, digamos, recorrente nos debates sobre boa governança de destacar os indicadores. Cabo Verde está à frente disto, está à frente daquilo. Portanto, do seu ponto de vista, que importância é que têm essas classificações, esses indicadores que vêm nesses relatórios internacionais, é da Transparência Internacional, é da Freedom House, enfim, de Repórteres Sem Fronteiras e de outras organizações que se debruçam também sobre estas matérias? Quer dizer, nós internamente podemos ter as nossas posições, podemos fazer a nossa avaliação, mas o mais importante é ver qual é o nosso posicionamento em relação ao resto do mundo. Não é? O resto do mundo, porque é por esta via que nós identificamos aqueles que devem ser a nossa bitola, a nossa referência, que nós estudamos as melhores práticas deles, não é? deles, para aplicarmos no nosso país. Portanto, essas agências que fazem esses trabalhos de cálculo desses indicadores são agências muito bem conceituadas, não é? Conceituadas e credíveis a nível mundial. São referência para qualquer um. Portanto, aplicam critérios muito objetivos, cientificamente muito sólidos, muito sólidos. Então, nós, em Cabo Verde, temos que estudar o mecanismo de construção desses indicadores ver os itens que contribuem com esses indicadores e, então, selecionar e priorizar a melhoria nesses atos em concreto para nós progredirmos, não é? Para nós progredirmos. Ou seja, quem age apenas em casa até pode crer que está bem, mas não está bem. Até pode crer que está muito mal, não é? Mas pode estar, pode ter um bom nível de performance. Portanto, nós não vivemos isolados, portanto, vivemos no mundo e o ranking de qualquer país em relação a essas dimensões do desenvolvimento acabam por determinar o nível de credibilidade dos países, mas também impõem responsabilidades, não é? Quem já atingiu determinado nível não pode regredir. por isso que nós só temos a ganhar em contribuir da melhor forma para que sejamos avaliados, bem avaliados e sejamos, portanto, classificados em relação a esses ranks. Porque assim, nós podemos aspirar, como eu disse, por exemplo, a estar entre os 20 países com menor nível de percepção da corrupção, com melhor liberdade de imprensa. Portanto, sem essas referências não saímos para onde ir. Essas referências devem servir de quadro de bordo. E quem navega sem quadro de bordo vai à parede, não é? Mas sabe que há uma tendência sempre de desvalorizar essas avaliações, esses rankings. Quem está na oposição olha sempre com alguma desconfiança. Acaba por relativizar, no fundo, esses rankings. Obviamente que são dados que são valorizados por quem está a governar. Isso já aconteceu anteriormente, quando o PICV estava no poder. A oposição dizia sempre sim, mas temos que olhar para o país real, não se governa para as instâncias internacionais e agora nós estamos praticamente a assistir o mesmo. Portanto, é, digamos, um discurso, é uma prática neste tipo de debates. Como eu disse, nós temos que romper com essa forma de encarar as avaliações que se fazem dessas avaliações de desenvolvimento designadamente a liberdade de imprensa, o índice de democracia, o índice de liberdade econômica. Temos que sair do status quo. Ou seja, quando esses indicadores são divulgados e quando o país tem uma certa performance, há que ter em conta que não é a obra apenas do governo, é a obra do sistema. E se o país regrese, não é porque é só o governo que fez mal. É todo o sistema que não fez o melhor. Que não fez o melhor. Portanto, se nós encararmos as coisas desta forma, então, não deixaremos de ter uma avaliação crítica. Ok? Não deixaremos de ter uma avaliação crítica. Porque quando comparamos com outros países, frequentemente não conhecemos as realidades desse país. Portanto, quem compara Cabo Verde com um país como o Ruanda ou como o Senegal, não é? E se quiser ir a fundo para seguir a fundo, é bom que conheça a Ruanda e bom que conheça o Senegal. Que converse com especialistas desse país. E assim, poderá melhor dizer até que ponto esses indicadores são pertinentes. Exprimem com boa relevância a situação da democracia, da liberdade de imprensa, da liberdade económica e no país. Portanto, não concordo então com essa posição que é assumida pelos partidos de oposição. Estou-me a lembrar também declarações da deputada Dora Pires da Ossida quando diz que não vale a pena nós sermos, as palavras não são as mesmas, não vale a pena nós sermos bons alunos lá fora. apresentarmos bons indicadores a nível digamos externo precisamos é ter uma avaliação própria aqui dos cabo-verdianos. Portanto, internamente. Eu concordo. Eu concordo. E é por isso que como já disse uma vez o Parlamento deve criar um centro de estudos políticos. O Parlamento pode criar um centro de estudos políticos, pode ter parceria com as universidades que há em Cabo Verde e encomendar às universidades avaliações sobre essas dimensões do desenvolvimento. E assim se pode aferir se pode ter uma segunda posição. Se pode ter uma segunda posição. Mas, e ali é-se livre de fazer isto. É preciso produzir conhecimento. Quando se produz conhecimento e há condições para em Cabo Verde temos académicos em todas as universidades e em muitas áreas existem programas de investigação. Portanto, agora o Parlamento tem que tomar a iniciativa. Os partidos políticos têm que tomar a iniciativa também. Tomar a iniciativa de realizar estudos com solidão científica, recorrer às universidades se necessário e recorrer inclusive às especialistas com os quais nós cooperamos. E a partir daí então se pode aferir se pode aferir. Mas, nós somos um país com eleições livres que ocorrem sempre eleições que são transparentes e que são aceites. Nós temos um país que está ganhando em matéria de transparência das finanças públicas. Nós somos um país que está a ganhar em matéria de controles interno e externo das nossas finanças públicas. Portanto, agora não podemos contentar-nos nunca da situação onde nós estamos. Nós temos que ter ambição e cada um cumpre o seu papel. A oposição do seu lado, a situação do seu lado, o poder local do seu lado, o poder central do seu lado, os outros órgãos de soberania, mas é bom que entendamos que a boa governação não é o governo. A boa governação é o sistema. O país é que está a ser avaliado. É um líder que é o governo. Se o governo faz pouco, é claro que o país não avança. E quando o país avança é porque o governo fez, mas também os outros órgãos de soberania, a imprensa livre e a sociedade civil trabalharam. Portanto, o que está a dizer também é que quem está no governo não pode desvalorizar todo o percurso que foi feito anteriormente, porque há sucessivos governos que no fundo acabam por... Exato, é uma construção, é uma corrida destafeta, como se costuma dizer. Eu não vou entrar em discussão quem fez mais, quem fez menos, mas que o país avançou e o país está a avançar. Muito bem, vamos aproveitar, Francisco, para falarmos do turismo. Cabo Verde já tem uma nova marca turística para a promoção destes destinos, aproveitando as potencialidades de cada uma das ilhas. Bom, há uma polémica em relação ao logótipo que foi apresentado, há quem diga que se trata de um plágio. Ontem mesmo o primeiro-ministro foi confrontado no Parlamento com, digamos, esta denúncia. é uma campanha, uma largada que para já começa com essa situação, esse sinal, essas dúvidas em relação a logo a nova marca de turismo de Cabo Verde. Eu vi muita coisa que já foi dita nos últimos dias sobre a marca no turismo de Cabo Verde e foi muitos comentários, mistura de muita coisa, não é? Mas pelas informações que tem, pelo conhecimento que tem desta área, nós estamos perante uma situação de plágio. É bom que nós tenhamos em conta o seguinte, qualquer país que aposta seriamente no turismo tem a sua imagem de marca para o seu branding. Portanto, primeiramente, e Cabo Verde já teve a sua imagem, agora mudou. Agora, se há vícios no processo, há que realizar a averiguação necessária e responsabilizar. Pode-se efetivamente até anular o concurso e fazer-se o novo, mas Cabo Verde tem que ter uma marca. O essencial é isto, é ter uma marca. E eu nem quero entrar nessa polémica porque se... Mas aqui o governo sai baliscado ou a empresa é que terá carcar com as responsabilidades? E há uma empresa que ganhou, há seguramente um júri que avaliou, não é? Que avaliou, o concurso tem o regulamento e nos termos do regulamento e da lei cabo-verdeana este assunto vai ser dirimido, dirimido e assim vai-se fazer o registro da marca. Portanto, se se apurar que não há problemas, vai-se fazer o registro da marca. O registro da marca é a última etapa para desaforir que efetivamente há ou não há ou não há plágio, não é? E se houver vício do processo, portanto, retoma-se. Mas o certo é que Cabo Verde tem que ter uma boa imagem de marca do seu turismo. Porque Cabo Verde tem que dizer... E esta nova fase agora para o turismo. Isto é importante para nós vendermos Cabo Verde como destino turístico, não é? Não apenas um destino de sol e praia, não é? Não apenas um destino turístico de sol e praia. Ainda nesse momento temos um turismo concentrado em duas ilhas na época alta em sol e praia em poucos operadores e sobretudo nos hotéis e que acrescenta pouco valor à nossa economia. Em cada 100 escudos que os turistas gastam apenas as ações ficam por aqui. Portanto, isto tem que mudar. Isto tem que mudar. Ou seja, Cabo Verde deve manter a sua ambição e realizar a sua ambição de turismo sustentável. Um turismo que valoriza os recursos naturais e humanos do país e contribuiu para o bem-estar dos cabo-verdianos em todas as ilhas e municípios do país. Ou seja, em benefício das gerações presentes e futuras, ou seja, que não comprometa as gerações futuras e que propicita mesmo e promove experiências positivas para os nossos habitantes, nossos visitantes. Ou seja, nós queremos expandir o turismo para todas as ilhas a Cabo Verde. Todas as ilhas têm potencial. Pretendemos aproveitar, diversificar o turismo do ponto de vista dos produtos, porque o Cabo Verde não tem apenas sol e mar e sol e praia para oferecer. Temos uma diversidade e a Ilha Santiago, então, é uma ilha onde se diz existirem todas, todas, existir uma grande diversidade de produtos que podem ser valorizados. Mas para se explorar e para conhecer essa diversidade é preciso apostar também no transporte, melhorar a mobilidade. Diversificado também do ponto de vista dos operadores. Ou seja, quando o turismo espalha-se pelas ilhas e quando se apostam não apenas em grandes hotéis, entram pequenos operadores, operadores nacionais. Queremos muito mais gente, muito mais cabo-verdeanos e como operador turístico. Portanto, mais operadores. E também temos que diversificar os mercados de emissores, não é? Para não sermos vulneráveis a mudarmos as ações externas. E, sobretudo, quando espalhámos o turismo pelas ilhas e quando tivemos um turismo não de baixa, de média ou baixa gama apenas, sobretudo, mas um turismo de média, média, média alta, então, o turismo deve ancorar a agricultura, ou seja, nós devemos atingir cerca de 1,2 milhões de turistas e até 2026 podemos chegar a 3 milhões em 2030, portanto, a agricultura cabo-verdeana tem que dar de comer aos turistas. As pescas em Cabo Verde devem dar, fornecer peixe ao turismo. Os transportes cabo-verdeanos, os transportes internos, marítimos, quanto aéreos, quanto rodoviários, devem fornecer serviço aos turistas. Os produtores culturais, os produtores de vendas e das indústrias criativas devem fornecer serviço aos turistas. Quando ocorrer isto, então, nós teremos uma boa ancoragem, assim, o dinheiro do turista que vem da Inglaterra chega ao agricultor de Santo Antão ou de Xandetanque. e assim, tanto, nós estaremos a caminhar para um turismo sustentável. Ou seja, um turismo que não, um turismo que agrega valor ao país, agrega valor social, tanto, dá contribuir para o bem-estar dos cabo-verdeanos, mas também, mas também, e promove experiências positivas para quem nos visita. Vem, é bem recebido e continua a ver. Francisco, não sei se quer continuar a falar de turismo ou se falaremos agora do mercado de trabalho. Nós podemos falar do mercado de trabalho. Assim, muito rapidamente porque também já só temos três minutos. Eu queria destacar o seguinte, que o mercado de trabalho tem estado a recuperar, tem estado a recuperar. Ora, nós passamos pelo ano 2020 em que perdemos cerca de 20 mil empregos. Em 2022 tínhamos recuperado estávamos a cerca de 3,2% abaixo do nível de 2019. Abaixo do nível de 2019. Por um lado, ou seja, quase atingimos o nível de emprego de 2019. É claro que estávamos acima de 2020. Isto também no que diz respeito ao emprego jovem e a prova disso é que a taxa de emprego que estava, que caiu para 45% em 2020, portanto, retomou agora, está em cerca de 50,1%. Ou seja, a taxa de emprego é a capacidade da economia a gerar emprego. Quer dizer, em cada 100 pessoas com idade superior a 15 anos, 50, tem. Tem emprego. Mas, um outro aspecto importante é que a nossa economia tem capacidade para gerar emprego para homens superior à sua capacidade para gerar emprego para as mulheres. Por exemplo, a taxa de emprego para os homens é cerca de quase 59%, estamos a 43% para as mulheres. Esses são, representam algum desafio. Algum desafio. Quanto, devemos também ter em conta que há outras mudanças interessantes. O comércio hoje é o maior empregador. Antes era agricultura. E o turismo, portanto, e a atividade ligada ao turismo, já é o sexto empregador em Cabo Verde. O alojamento já é o sexto empregador em Cabo Verde. São mudanças muito importantes. O emprego também está a qualificar-se. Hoje temos cada vez mais jovens com formação profissional a trabalhar. A informalidade está a reduzir-se. este é o ponto mais importante. Nós passamos de 62% da população empregada com emprego informal em 2015 a 54% em 2022. Ou seja, isto, visto do outro lado, podemos ver como é que progrediu a cobertura do INPS. A cobertura do INPS. Portanto, a informalidade está a reduzir-se, até porque o número de unidades de produção informal passou de cerca de 33 mil em 2015 a cerca de 20 mil e 400 em 2000 preliminares do INE. Então, nós constatamos ainda que nós passamos de 330 segurados RAMP em 2015 a segurados a 25 mil em 2023. ou seja, já são 22% da população empregada em Cabo Verde. Ou seja, há evidências de que informalidade está a reduzir. Mas... Infelizmente, não temos mais tempo. São dados importantes, são números importantes que nós podemos esmiuçar. E nomeadamente no emprego jovem, mas acho que vamos deixar, uma vez que já atingimos as novas, vamos deixar essa questão do desemprego ou do emprego jovem para a próxima edição do Fora da Caixa. Estamos em cima do sinal horário das nove manhã. Com certeza, poderemos retomar então e continuar a analisar os números do mercado de emprego. Em Recife.